Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Tio Nitro, doidemaisblog, né, sobre literaturas, com mais um Nitro Dicas. Dicas para escritores e iniciantes, para quem está começando nessa arte de escrever. Eu sou escritor, eu gosto de escrever, estou trabalhando, né, numa trilogia recente de livros, né, e nos últimos tempos eu tenho estudado muito sobre a arte da escrita, existem pouco material aqui no Brasil, então eu faço esses vídeos com algumas dicas, coisas que eu estou usando, que eu estou aprendendo, e para espalhar aí, ajudar quem estiver começando nessa coisa tão maravilhosa que é a arte de escrever ficção, ok? Então hoje, seguindo os nossos vídeos, nós vamos falar hoje um pouco sobre criando personagens. Criando personagens, sem personagem, né, você não tem história. Então é muito importante criar personagens bons. Então, em primeiro lugar, você deve decidir quais são os papéis dos personagens, quais os papéis que os personagens vão cumprir na sua história. Então pode ser o protagonista, o antagonista, né, o protagonista é aquele que a história é sobre ele, né, o antagonista é aquele que se opõe ao personagem principal da história. ele vai ser um herói, por exemplo, ele vai ser um cara com características consideradas boas, ou de uma moral boa, e que luta em função do bem, vai ser um anti-herói, um bandido, um marginal, que narra toda a história dele, que a história vai passando sobre ele, né, por exemplo, o Han Solo, um exemplo clássico, assim, de anti-herói, do Guerra das Estrelas, do Star Wars, né, o Luke já seria um herói clássico. Ele vai ser, o que personagens vão ser os companheiros, né, o que eles chamam de sidekick, tipo o Robin, né, aquele personagem vai acompanhar, ou o Watson, do Sherlock Holmes, o mentor, né, qual que, quem que vai ser o mentor, vai ser aquela figura sábia. Existem vários outros arquétipos que você pode trabalhar, depois eu vou até fazer um vídeo sobre essa questão, os diversos tipos de personagens que você pode criar, e montar dentro da sua história, e misturar arquétipos, misturar elementos, né, mas existem outros arquétipos como a sombra, como a sedutora, né, o enganador, o louco, e é importante você ir trabalhando, você ter uma noção de qual que é o papel do seu personagem, justamente pra depois você misturar esses arquétipos, misturar, quebrar um pouco essas expectativas, né. Então, primeiro, decidir no papel. Segundo, é o histórico do personagem. Isso é muito importante. O que é o histórico? É a história do personagem antes, até antes de começar a história que você vai contar, né. É muito legal, é muito importante você fazer isso pra você ir sentindo o personagem. Tem escritores que começam a escrever direto, os personagens vão surgindo na hora que vai escrevendo, e depois é que eles pegam e falam, ah, eu tenho que conhecer mais esse personagem. Então, faz a história desde quando a personagem nasceu até onde ele está. Essa história é mais importante pro escritor do que pro leitor. Se for necessário, você conta, se não, não conta, conta apenas detalhes. Mas é legal fazer isso que você sente como é que é o personagem e ajuda a quebrar clichê. A quebrar clichê. Por quê? Por exemplo, o pessoal fala assim, por que que seres humanos não são clichês? Por quê? Porque a vida de todo mundo é extremamente complexa. Mesmo que a primeira vista, superficialmente, você vê uma pessoa e você identifica o clichê, você fala, ah, esse aí é o guarda, esse aí é o dono da padaria. Mas quando você se aproxima e na literatura, na alta literatura, na literatura literária mesmo, a gente vê isso muito claro, quando você vê como é que é a vida das pessoas, as complexidades, os sonhos, os desejos, as histórias, as experiências, aí essas complexidades são tamanhas que quebram o clichê e viram uma pessoa, uma criatura, um ser humano. E uma das ambições de todo escritor é criar pessoas vivas, personagens vivos, que você fala, puxa, eu podia encontrar na rua. Mesmo sendo de mundos fantásticos, você sente que aquele personagem está vivo, ele é contraditório, tem hora que ele fala uma coisa, faz outra, como todo mundo é. Aí, depois que você leva até a idade adulta, tem uma técnica que é de entrevistar o seu personagem. Entrevistar mesmo, você vai, digita um diálogo com ele e vai vendo o que ele responde. Isso é muito bom quando eu estou com alguns personagens que estão meio difuso, não consigo ver eles, não consigo ver como é que eles agem, o que eles pensam. Eu faço essa entrevista, vou fazendo até, ó, peguei o personagem, descobri como é que ele é. Terceiro, evitando estereótipos. Principalmente se você escreve sobre literatura contemporânea, moderna, e vai utilizar elementos da sociedade, tomar cuidado com estereótipos para você não estar replicando uma série de preconceitos que a nossa cultura tem. Então, faz o seu dever de casa, estuda a fundo, você vai falar sobre um grupo social, sobre um grupo racial, você vai falar sobre uma cultura de determinada região, eu falei isso, né, de caracterização, de descrição de mundo. Esquise bem, estude bem, né, conheça, veja, vai no YouTube, assiste vídeos para você ter uma sensibilidade maior e ir além do estereótipo, né, senão fica parecendo aqueles filmes enlatados dos americanos, de Hollywood, principalmente dos anos 80, que o mundo inteiro é tudo só estereótipo a todo lado, fica bem claro naqueles filmes, né. Então, cuidado com isso. O futuro do personagem. Então, primeiro você pega o passado, vai até, escreve a historinha dele, desde que ele nasceu, até nos dias de hoje, né, até antes da narrativa, e pensa um pouco sobre o futuro do personagem. O que é que vai entrar no futuro do personagem? O futuro do personagem é a história, né, tradicionalmente, né. Vai entrar os valores do personagem, a ambição do personagem e o objetivo da história. Então, o que são esses três elementos que o personagem tem que ter? Valores é o que é mais importante para o personagem. Qual que é o valor central do personagem? Qual que é a verdade principal do personagem? O que é que ele mais quer? Qual que é o mais importante para ele? Ele pode ter vários valores. Pode ter um valor só, pode ter mais de um valor, de vários valores. Quanto mais complexo, quanto mais profundo, quanto mais cheio de camadas é um personagem, ele tem mais valores. Porque esses valores vão entrar em conflito entre si. Porque se o valor é a coisa mais importante na vida de um personagem, se ele tiver dois, uma hora vai entrar em conflito. Então, vou dar um exemplo do Darth Vader. O Darth Vader, qual que é o valor principal dele? Nada é mais importante que o poder. Nada é mais importante que a força, né, que o lado negro, o dark side. Mas, ao mesmo tempo, a gente nota nos filmes, quando ele descobre que o Luke está vivo, que o filho dele está vivo, um novo valor entra na história, que é nada mais importante que o meu filho. Então, o meu filho, ter o filho dele e ter o poder, são dois valores que começam a entrar em conflito e criam e deixam o personagem mais interessante, com o conflito interno. É isso que quando a gente fala, que está fazendo uma resenha, que fala assim, dos personagens que estão muito por sobre oficiais, é que os personagens não têm conflito interno. Não têm profundidade. Porque todo ser humano é complexo. Todo ser humano tem várias camadas, luta entre si, tem dúvida, tem hora que age de um jeito, tem hora que rever o que era importante uma hora, deixa de ser. Sexto, ambição. Surge do valor central, algo abstrato, ele tem que ser único. Então, por exemplo, no caso do Darth Vader, esses valores que ele tem, surge uma ambição. Qual que é a ambição? Chamar a ambição dele é derrubar o imperador, ou pelo menos ganhar o poder suficiente para ele ser livre, para ele não precisar mais do imperador. e chamar o Luke para o lado dele. Essa é a ambição. A ambição dele é isso, chamar o Luke para o lado dele. A ambição é dominar o lado negro, né? A ambição é algo abstrato. É algo assim, que motiva o personagem dentro da narrativa. Da ambição surge o objetivo do personagem na narrativa, que é o que o personagem vai fazer para atingir a sua ambição. O que ele quer fazer para atingir a sua ambição. Então, por exemplo, o Luke no primeiro filme, a ambição dele, uma da primeira ambição dele é conhecer o universo. Depois, a segunda ambição fica sendo derrubar o império. Mas o que ele vai fazer para conhecer o universo? Ele sai da fazenda dele, vai com o Obi-Wan Kenobi e anda. Ele faz uma série de coisas para atingir essa ambição. Sair lá de Tatum, daquele lugar, longe e ir conhecer o mundo, né? Conhecer o universo. No caso do Gerd, o Jornal das Estrelas, como exemplo. Então, os componentes do objetivo na narrativa, o objetivo é o objetivo do personagem na narrativa. Esse objetivo, ele tem que ser simples, tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que ser simples, tem que ser importante, tem que ser alcançável e, ao mesmo tempo, tem que ser difícil. Com esses elementos, você tem uma narrativa. Então, vou dar o exemplo do Frodo, o Frodo lá do Senhor dos Aneios. Qual que é a ambição do Frodo? O Frodo, ele quer a paz. Ele quer que fique tudo beleza lá no condado. Ele quer a paz. Essa é a ambição. Para ter paz, o que ele tem que fazer para ter paz? O que ele descobre na narrativa? Porque ele quer ter paz. Para ele ter paz, não tem jeito. Ele vai ter que pegar o anel, um anel e jogar lá dentro da montanha da perdição. Esse pegar o anel e jogar dentro da montanha da perdição é o objetivo na narrativa do Frodo. Bem claro. Todo personagem importante na história tem que ter um objetivo na narrativa. E todos os outros personagens vão ter os seus objetivos. Boromir, ele quer pegar o anel para usar para os homens. Os espectros, eles querem pegar o anel para levar para o Lorde Sauron. Sauron, ele quer conquistar a Terra-média inteira. Ele quer o anel para poder selar o domínio dele, para recuperar todo o poder que parte do poder dele estava dentro do anel. Então, todo personagem de uma história, ele tem que ter um objetivo dentro da narrativa. Principalmente o personagem importante. E porque esses objetivos vão entrar em conflito com os objetivos do protagonista e gerar a história. E é muito importante que os personagens tenham, que você, quando está escrevendo, tenham bem claras as motivações. Quando a gente está escrevendo, muitas vezes você trava. Meu Deus, e agora, para onde vai essa história? Para onde vai esse personagem? Normalmente é porque a motivação ainda não está bem clara. Nesse caso, caso você não saiba qual é a motivação do seu personagem, se pergunte o que você sabe do personagem. Você sabe da vida dele, dos sonhos dele, quando ele transou a primeira vez, quando ele teve o primeiro amor, quando ele teve a primeira decepção. Como é que ele formou esses valores dentro dele? Preencha o que está faltando, se for necessário. Preencha os valores, a ambição, o objetivo na narrativa. Se ele já tem um objetivo, qual é a ambição que motiva esse objetivo? Ou ele simplesmente tem um objetivo narrativo porque a trama que a história chama? Não. Veja qual é a ambição que está levando esse objetivo na narrativa. E, depois que você fizer isso, entreviste o personagem. Faz lá um diálogozinho com ele, pergunte coisas para ele. O que é mais importante? É isso mesmo? Mas o que é mais importante do que isso? E isso, se você tiver, por exemplo, o dinheiro é o mais importante, o valor do personagem. O dinheiro é o mais importante na vida. Aí você pergunta, por quê? Ah, porque com dinheiro eu posso comprar uma casa e a minha família, a minha mãe vai poder morar lá. Aí você pergunta, então, qual é que é mais importante do que você? O dinheiro ou o que sua mãe fica confortável? Não, a minha mãe fica confortável mais importante. Então, o que é mais importante é o bem-estar da sua família. Isso é o mais importante para você. O mais importante é o mais importante para mim. Você vai entrevistando e vai descobrindo. Você vai descobrir coisas interessantíssimas sobre os seus personagens. Ok? Então, vou ficar aqui por hoje. Então, fica hoje essa letrodica de hoje sobre criando personagens. E a próxima letrodica vai ser sobre narrativa e ponto de vista dentro da narrativa. Ok? Qualquer coisa, visite lá o nosso blog. Tio Nito Dois Demais Blog. E quando meus livros saírem, a trilogia Legião saírem, peguem, comprem. Espero que vocês gostem dos livros. Está pronto? Daqui a uns seis meses deve sair o primeiro. Se tudo der certo. Ok? Então, vamos ficar por aqui e vamos continuar escrevendo, porque escrever é doido demais. Entendo.